Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean. E aí, bora simular? Bom, estamos de volta aí com o Firmboost Cult Simulator. Se você não assistiu, assista a série que tem aí no canal, onde a gente descobriu todos esses lugares aqui, ó. E tem várias DLC pra esse jogo, tá? E dessa vez a gente vai tá rodando aqui, ó, nos lugares onde eu não desbloqueei, onde tem esse escadeadinho aqui, tá vendo? A gente vai tentar ir pra lá. Então falta pouco aqui, ó. Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lugares, beleza? Quer saber mais sobre o Firmboost? Dá um punhinho lá no Steam, tá? Tem várias DLC, conforme eu falei. Então eu vou arrumar aqui a nossa viagem e eu volto aí rapidão com vocês pra gente simular. Bora nessa! Bom, estamos de volta. Estamos na nossa garagem aqui, ó. E vamos lá pegar os passageiros, beleza? Ó, rapaz, bonitinho ali, ó. Wi-Fi, um banheiro. Eita! Vamos conhecer o ônibus primeiro? Cara, tem banheiro aonde aqui? Tem banheiro aonde? Só se mijar pelo vidro, né? Rapaz, tá louco. Vambora. Tentar o marvadão aí. Eu não vou deixar o vidro aberto, não, porque faz muito barulho, cara. Ó. Deixar ele aqui, assim, mais ou menos, ó. Ele já era, né? O painelzinho dele verde, ó. Bonitinho, cara. Bora. É, se eu não soltar o freio de mão, não anda, né? Ó, já peço pra vocês aí. Deixar o like marotão. Compartilhar o vídeo. Se você estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificações, beleza? E conforme eu sempre falo, não espera chegar a notificação do YouTube, tá? Entra todo dia no canal pra ver se tem vídeo, beleza? E espero que vocês estejam curtindo o novo formato de vídeo aí. Pra ter uma experiência melhor, lógico. Não é todo mundo que tem um monitor 4K, né? Mas pra ter experiência melhor, assiste o vídeo em 4K. Se você não tiver um monitor 4K, não tem problema. Se tiver internet pra rodar em 4K, a imagem vai ficar melhor pra você, tá? Agora, se você tiver um monitor 4K, a imagem vai ficar espetacular, beleza? Então, bora. Esse aqui é o novo... É a última DLC que veio pro jogo, tá? Que é o ônibus VDL. É a skin que eu baixei lá da... Da oficina da Steam, né? No jogo tem várias skins lá que os brasileiros fazem, né? É gratuita. Lembrando vocês que a gente faz live aí a partir das 7 horas da noite, tá? Não tem data certa pras lives, tá? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Não tem data. Então, se você gosta de simulação, verifica todo dia. Se você tiver disponível, depois das 7 horas a gente tá em live, beleza? Até a gente pegar um engajamento novamente aí no canal. Aí, quem sabe, a gente coloca umas datas específicas pra live, né? Segunda, quarta e sexta... Ou terça, quinta e sábado... Mas, por enquanto, é a hora que eu tiver disponível, né? Eu não sei se é aqui que entra... É aqui que entra. Demorou pro Pirulito abrir ali. Haha! Bora! A gente tá indo ali, ó. Cleimont. Linha 33, eu coloquei de propósito, né? Por causa da minha língua. E vamos tirar... A passagem aqui da galera, né? Beleza. Tá casinha? Vai na farmácia. Vem cachoeira. Tá. Caramba, tio. Vai na... Vai na rodoviária e compra a passagem, cara. Quebrar seu galho, hein? Tem vaga. Senão... Você ia ficar aí, mano. Tchau. Tchau. Tchau, tchau mesmo, né? Tô indo embora, calma. Beleza. Tudo certinho? Só fechar aqui, ó. Porta-malas, né? As malas lá dentro, ó. Que bonitinho. Senhores, por favor, coloca o cinto aí. Se acomoda aí. E por favor, desliga o celular, beleza? Um pouco fergado. Ei, xingaram, mano. É... É pra desligar o celular mesmo. É, já começaram a reclamar, já. Eita, não é lá em casa, viu? Colocar no neutro. Senão o bichão não dá partida. Aí, beleza. Vamos ligar... As comandoações pro tio aqui, ó. É... Luz do motorista, não. É... Luz do passageiro. Leitura. Vamos clancar o porta-mala lá, né? Vamos reproduzir o anúncio, tá? É... Pra gente ganhar experiência. Pronto, tudo certinho. Partiu. demo o bolo emérationimo. E mineio e o anúncio. Espan changes e as una viagem ao bairro marquete do av puedo". Olá e convolvamos ao FLEXBUS. Nós estamos sozinhos, que você estava aqui. E então podemos tomar das avançador dès C Apa a Day com você rair com seu favorito destination. Antes de sair,ia gostaria de a base disso. Em brevemente se roleta, gostaria de sabbatos sobre a base do avançadorado por para af basisso está custsbagliado por toda a base do bus. Therefore, �ero機嫁 de sabbatas de daily pautengoся pro professor como artista... Veja que a vançante a base doibo. You will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our on-board Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusives online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with... Os caras falem, mano. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy... A ponte que a gente passou aí é bonita pra caramba, hein. Olha aí. Olha aí. Dentro da cidade? Desliga o telefone, eu já falei. Cara chato, mano. Dentro da cidade, 50 km por hora. 50 km por hora. Eita. Tomar um xaropinho, tio. Meio catarro até aqui na minha cabeça agora. Esse é o menor ônibus da VDL, tá? Tem os maiores, né? E eu vou ver se eu jogo com eles depois pra vocês, tá? Que eu não cheguei a apresentar esse ônibus, eu acho. Olha aí que bonito, ó. Vou até parar aqui assim, ó. Parar aqui pra ver o ar-condicionado pra ti aqui, senão eu vou perder a pontuação. Olha lá o carrinho. Bateu na cancela. Ar-condicionado mais... Menos 23 graus ali, ó. Aí, beleza. Ô tio, vai cuspir em mim mesmo. Vamos lá. Ó, nós vamos passar em outro lugar bonito aí, ó, que deve ser uma ponte, é... Ah, não, aqui é... É a pista aí embaixo, né? Onde a gente vai entrar agora. Tem que dirigir perfeito, tá? Porque os passageiros reclamam, se você ficar dando tranco no ônibus, correr muito. Eles falam que você está em alta velocidade. Se você andar devagar, sair fora do horário, eles falam que você é uma tartaruga. Então tem que respeitar tudo certinho. E aí E aí E aí E aí E aí Liberou 100 por hora a pista. E aí E aí E aí Vai pegar resfriado? O problema é seu, tio Aumentei um pouquinho a temperatura. E aí 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 Os carros passam com tudo aqui Claridade que dá quando você sai fora do túnel E aí E aí E aí Tem gente Tem gente que pergunta pra mim, né? Se vai ter ônibus manual Galera Lá pra fora não tem Caminhão ônibus manual, tá? Difícil Mas é difícil achar Não sempre vai ser assim, cara Automático Beleza? E aí Não, tá? E aí E aí Jame aqui E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou pegar o celular desse cara e jogar pra janela Vou pegar o celular Vai gelar do ar ainda Mas eu já aumentei Desliga o ar Vou pegar o celular 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 Você viu o acidente ali, cara? O carrinho entrou no guarda-irreio, cara. E a tia que tá aqui atrás de mim, que é a hora que parar o busão lá. Primeira coisa, farmácia, comprar um xarope. Associação. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desliguei o ar-condicionado, o carro parou de reclamar, né? Vamos lá. 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 Ó, desbloqueamos, tá? Cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, cada tossida do carro que eu vou falar a verdade para você, mano. Pronto. Os passageiros desceram. Tudo com a malinha aí, ó. Tudo bonitinho. Vamos fechar aqui. Fechar aqui, fechar aqui. Isso aí. E passar a régua, né? Aí, saiu. Bom, isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E a gente se vê na próxima gameplay. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu.